A Copa do Mundo da criançada começa bem antes da bola rolar. Completar o álbum de figurinhas muitas vezes é mais complicado que ganhar o Mundial. Ligados nessa correria dos pais e filhos, os criminosos estão aproveitando para aplicar um novo e elaborado golpe. De acordo com a Polícia Civil, o golpe funciona da seguinte forma. Primeiro, você recebe no seu WhatsApp um convite para participar do sorteio de um álbum da Copa e 400 figurinhas. Só que para isso, você precisa preencher um cadastro online com informações pessoais e números de documentos. E isso é tudo o que os criminosos querem. Geralmente os filhos vão receber e eles devem colocar os dados dos pais e indicar outras pessoas para participar de uma promoção. Depois, de acordo com a Polícia Civil, eles usam os dados capturados para aplicar novos golpes, como abertura de contas em banco e empréstimos. Ele vai ter acesso, por exemplo, a dados bancários ou o próprio Instagram, Facebook ou WhatsApp que está divulgando essa mensagem. A orientação da polícia é que as pessoas desconfiem de propostas mirabolantes e que nunca repassem dados pessoais. Recebeu qualquer tipo de link desconhecido pela internet? Desconfie. Veja se o celular do teu filho está recebendo esse tipo de mensagem, porque possivelmente é a de vinda de serenatários e será um golpe.